Seco TV acompanhando de perto a vistoria das obras da Nova Ponte, que liga o centro da cidade até a zona sul. Expectativa muito grande, vocês podem observar que os homens não param de trabalhar. Prefeito, as obras na ponte, uma ansiedade muito grande, o senhor fazendo a vistoria. Nosso sonho é virando realidade, com muito trabalho, com muita luta, extremamente feliz. E a gente aqui visitando, trabalhando, discutindo, junto com o governo do estado, com o governador Rio Costa, a Secretaria de Infraestrutura, o secretário Marcos Cavalcante, toda a equipe do governo do estado e a nossa equipe conversando sobre a chegada, a saída, o paisagismo. Se a gente coloca o estacionamento ali, nós estamos discutindo ali na frente para abrir um bolsão de estacionamento. Estou fazendo já um projeto para ver um paisagismo, para ficar legal, a iluminação cênica, porque ela vai ser a primeira ponte estalhada, então ela vai ter também uma iluminação cênica para virar um ponto turístico. Então, além da beleza natural dela no local, a noite ainda vai ser outro ponto turístico. A gente fica extremamente feliz quando a gente discute e conversa sobre a cidade de Ilhéus e o nosso sonho, que é essa ponte de centro pontável. Então, nada resiste ao trabalho, minha gente. Vamos trabalhar! Tchau! 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 Tchau!